Dona Vitória, oh Dona Vitória, a Dona Vitória foi a senhora que mais me ensinou de costura, até hoje. Eu não recordo nenhuma professora de costura como recordo a Dona Vitória. Era muito calminha, já escrevi várias vezes acerca dela no blog, porque ela marcou-me muito a minha vida profissional, nos primeiros tempos de profissional, de costura. Ela ensinou-me, se calhar, tudo. É para se calhar, se calhar tudo. Da costura. Ensinou-me também coisas da vida, eleva-me dela a me achar graça, eu sentia-me muito bem junto da Dona Vitória. Havia algumas colegas minhas, da minha geração, que não lhe achavam piada, porque ela às vezes tinha que exercer aquele papel de pessoa que sabe, de tipo chefe, vá a costureira que sabe costurar em pleno, não as aprendizes ou as mais ou menos costureiras, que era o que eu era, eu era mais ou menos uma costureira nessa altura. Elas não gostavam assim, gostavam assim muito da Dona Vitória, mas eu gostei sempre da Dona Vitória. A Dona Vitória tinha defeitos, mas eu não me fazia muita diferença os defeitos da Dona Vitória. Eu gostava imenso dela, achava um piadão, ela achar-me um piadão, eu sentia-me bem com isso. A Dona Vitória gostava imenso de mim, é mesmo verdade. Eu nunca senti o contrário, nunca duvidei que ela gostasse de mim. E ensinou-me praticamente tudo o que eu sei de costura. Foi praticamente ela que me ensinou tudo. E pronto, era uma senhora que, ela não é só o facto de ela, não quero recordar aqui, só o facto de ela me ter ensinado tudo de costura. Eu quero recordar também o facto dela me ter ensinado bem e ser uma pessoa muito boa em ensinar. Mas muito boa mesmo. Não ralhava, não ficava aborrecida da gente se enganar, ou de eu me enganar, neste caso, não... Pá, era uma pessoa excepcional em ensinar. Eu vou recordá-la sempre. Mais ou menos, a Dona Vitória está assim, mais ou menos equiparada à minha professora primária. Só por dizer que a minha professora primária uma vez deu uma bofetada à Dona Tromba e a Dona Vitória nunca fez isso. Mas pronto, isso é outra, isso é outra história. Então, até mais um dia.